Ontem apresentaram esta medida e dizem-nos que é para proteger o emprego, ou seja, apresentam-nos uma medida que torna a justa causa em lei da selva e dizem-nos que é para proteger o emprego e resolver os problemas da competitividade. Eu queria dizer ao grupo parlamentar do PSD e do CDS que os senhores até podem chamar Maria Albertina aos despedimentos sem justa causa, mas o que é fato é que os senhores, o que estão aqui a fazer é contornar a nossa Constituição provocando um ataque sem precedentes aos trabalhadores e trabalhadoras portuguesas. E por isso o que está exatamente aqui em causa é a necessidade também de uma reação dos trabalhadores, das suas organizações representativas, porque certamente estes trabalhadores, este povo não vai em cantigas, não aguenta mais o argumento de que é em nome da criação de emprego que se destrói empregos, em nome da competitividade que se torna os despedimentos mais baratos, em nome do emprego que se diz que se têm que despedir trabalhadores, ficando à mercê da discricionariedade, da arbitrariedade do patronato e quiçá até do seu mau humor. O que lhe perguntava, Sr. Deputado, é se concorda também connosco que a reação dos trabalhadores se fará sentir e que naturalmente no próximo dia 1, este governo, que tem um ministro que efetivamente anda desaparecido, não só da Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas também deste Parlamento, porque se esconde nas medidas que tem estado a propor aos trabalhadores portugueses. Muito obrigada.